Os dons espirituais são ministeriais, aleluia, são firmeza para a igreja contra as falsas doutrinas. Estamos vendo que cada dia aumenta o número de falsos doutrinadores, para que não sejamos mais meninos inconstante, levando em roda por todos os ventos de doutrina pelo engano dos homens que com astúcia enganam fradulosamente. Tenhamos cuidado com as falsas doutrinas, falsos ensinamentos que...